Só informando aqui que a pedido do diretor relator, o item 17 será julgado apenas ao final desta reunião. Informando também com a chegada do Dr. Reif que os próximos itens são, após o item 7 que eu passaria a chamar, os próximos serão os itens 1 e 3. Então passa a chamar o item de número 7, o processo 48.500, 56.69, 2016-59. Análise do pedido de agrupamento dos contratos de concessão, números 12, 13, 14, 16, 22, todos de 99, detidos respectivamente pela empresa elétrica Bragantina, CAIOA Distribuição de Energia, Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema, Companhia Nacional de Energia, Companhia Força e Luz do Oeste, concessionários e integrantes do grupo Energiza. Diretor relator do Antônio Trapetone. O artigo 4B da Lei 90.74 e 95, com relação dada pela Lei 12.839, de julho de 13, estabelece que as concessionárias de distribuição de energia elétrica sujeitas a controle societário comum podem solicitar o reagrupamento das respectivas áreas de concessão com a unificação do termo contratual, desde que, quando reunidas, atendam a critérios de racionalidade operacional e econômica. Em abril de 2014, a Energiza adquiriu o controle societário das concessionárias de distribuição até então entregantes do grupo Rede, dentre as quais se destaca a empresa Bragantina, a CAIOA, a Vale Paranapanema, a Companhia Nacional e a Companhia Força e Luz do Oeste. E no artigo 8º do Decreto 8.461, esse artigo estabelece que os critérios para reagrupamento das áreas de concessão atendidas por concessionárias de distribuição de energia elétrica sujeitas a controle societário comum, nos termos do artigo 4B da Lei 974 e 95, inclusive o tratamento tarifário da nova área de concessão serão definidos pela ANEL. E a resolução normativa 716, de 2016, resultado da audiência pública 77, fixou os critérios de reagrupamento das áreas de concessão e o tratamento tarifário da nova área de concessão. Então, por meio da carta nº 120, de 24 de agosto deste ano, a Energiza solicitou agrupar as áreas de concessão das concessionárias Energiza, a EEB, a CAU e o A, a Vale do Parapanema, a Nacional e a também a de Guarapuava, a Luz e Força do Oeste. Detentoras, respectivamente, do contrato de concessão de serviços públicos de distribuição nº 12, 13, 14, 16 e 22, todos de 99. Após a instrução processual, as Superintendências de Regulação Econômica e Estudos do Mercado, de Fiscalização Econômica e Financeira e de Concessões, Permissões e Autorização de Transmissão, mediante a nota técnica conjunta SRM, SFF e FCT, de nº 263, de 5 de dezembro, analisaram o pedido de reagrupar as concessões. A Procuradoria Federal, Daniel, conheceu da minuta de resolução e a chancelou, e em 5 de dezembro, o processo foi distribuído para o sorteio a essa relatoria. É o relatório. Procuradoria. Bom, como já mencionou o relator, essa questão do reagrupamento de áreas de concessão que são sob controle comum de um grupo econômico, está previsto no artigo 4B da Lei nº 9.074, de 95. Os aspectos técnicos e regulatórios foram analisados também da nota técnica de 2003, de 2016. E a Procuradoria, Daniel, como já também mencionou o relator, ela conheceu da minuta, sob o ponto de vista formal, e entendeu que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, o constrante demonstrado pela SRM, pela SFF e pela SET, mediante a nota técnica de 263, a Energisa detém o controle societário das concessionárias, das 5 que estamos tratando, razão pela qual se entende que o requisito de existência de controle societário comum, previsto no artigo 1º da Resolução nº 716, enquanto é ser atendido. E a tabela 1 apresenta a participação societária da Energisa nas concessionárias cuja regrupamento das áreas de concessão foi pleiteada. Então, na Caioá, 100%, na Nacional, 98,7%, na Vale do Paranapanema, 100%, na Bragantino, 91,5% e na CFLO, 97,7%. Observa-se ainda que o pedido de reagrupamento foi protocolado em 24 de agosto para efetivação por razões operacionais apenas em 1º de julho de 2017, portanto, dentro do prazo fixado pelo artigo 2º da Resolução nº 716, até 31 de agosto do ano anterior ao do efetivo agrupamento. A requerente demonstrou ter interesse no reagrupamento, ao reapresentar as características gerais das concessões cujo agrupamento é pretendido, a forma de reorganização societária desejada e a racionalidade operacional e econômica do reagrupamento. Assim, preenchidos os requisitos formais, tempestividade, legitimidade e interesse, merece conhecimento o pedido de reagrupamento. Sobre a racionalidade operacional e econômica, as superintendências apontaram na autotécnica 263, de 2016, que o entendimento consolidado após debates realizados na audiência pública 77, que resultou na Resolução Normativa 716, de 2016, era no sentido de que o agrupamento de concessão atenderia aos critérios de racionalidade operacional e econômica. Caso a concessionária resultante ou agrupada apresentasse, ao longo do tempo, custos inferiores à soma daqueles incorridos pelas concessionárias individualmente consideradas ou desagrupadas. Observaram que, sob o ponto de vista tarifário, isso seria garantido pela metodologia de revisão tarifária, que capturaria os ganhos de escala na construção dos custos regulatórios prudentes e eficientes. A Energisa argumentou que o reagrupamento pleteado apresentava racionalidade operacional e econômica, haja visto os benefícios de ganhos de eficiência, seja técnica, de escopo e de escala. Sustentou que o reagrupamento implicaria ainda racionalidade financeira, pois gerará balanço e fluxo de caixa mais robusto, melhorando a percepção de risco pelos agentes de mercado, que são os investidores, bancos e agências de rating, e abrindo portas para acesso ao mercado de capitais através de operação de financiamento com custos mais competitivos e prazos alongados, o que fortaleceria a capacidade de investimento da nova concessionária. As unidades organizacionais, após examinarem os fundamentos do pedido, concluíram na nota técnica 263 que a simulação de quantidade dos ganhos de eficiência apresentada pela requerente fora conservadora, pois existiriam outros fatores positivos no abordado. As superintendências, todavia, atestam que o agrupamento pleteado poderia efetivamente gerar ganhos de eficiência técnica, de escopo e de escala, inclusive superiores simulados. As superintendências apontam que a requerente não aprofundou no pedido de reagrupamento a descontinuidade geográfica da concessão, em especial a da CFLO, que fica lá no Paraná e as demais no Estado de São Paulo. Observaram que, com o quanto fosse razoável supor que, em tese, a descontinuidade contribuísse negativamente para obter ganho de eficiência, a ausência de esclarecimentos pela requerente seria indicativa de que, na realidade, a descontinuidade não teria impactos relevantes. Dessa maneira, as unidades organizacionais atestaram que o pleito deixou claro o benefício do agrupamento das concessões e atendeu aos requisitos previstos na Resolução 716, razão pela qual não haveria óbvio relativo à racionalidade operacional e econômica. Esta relatoria julga que, diante da regra expressa no artigo 15 da Resolução 716, de 2016, eventuais pleitos tarifários fundamentados na descontinuidade da nova área de concessão pleiteada não deverão ser aceitos pela ANEL, portanto, não serão repassadas as tarifas. Isso aí, sobre agora a ótica da unificação contratual e data base de reajuste e revisões, nós temos que, constantemente informado no pedido de reagrupamento, as cinco distribuidoras seriam incorporadas a CAIOA, que, portanto, manteria a mesma razão social e o mesmo número de inscrição no CNPJ, por considerar que a regulação não disciplina a forma de agrupamento das concessões, mas apenas os condicionantes mínimos para o pedido e os procedimentos tarifários decorrente de eventual aprovação. As unidades organizacionais indicaram que a forma de reorganização societária era matéria afetada à gestão das concessionárias envolvidas. Entende-se correta essa avaliação? E as superintendências observam também que todas as concessionárias envolvidas no reagrupamento, em exame, tiveram os respectivos contratos de concessão prorrogados nos termos da Lei 12.783, de 2013, a partir de julho de 2015, por mais 30 anos. Portanto, com vigência até julho de 1945. E a tabela apresenta as informações contratuais. Então, todas têm prazo de concessão até 7 de julho de 1945. As unidades organizacionais esclareceram, na nota técnica 263, que todos os contratos de concessão foram assinados em conformidade com o modelo aprovado pelo despacho 3540, de 20 de outubro, resultante da audiência pública 38, razão pela qual não haveria necessidade de compatibilizar prazo ou termos contratuais. Observa-se que a requerente solicitou que o agrupamento fosse efetivado apenas a partir de 1º de julho de 2017, por considerar a necessidade de adequar o sistema operacional, o financeiro e o comercial das concessionárias envolvidas. nos termos do artigo 3º da Resolução 716, deve-se acatar, então, o pedido. E quanto à data base dos reajustes das revisões da futura concessionária agrupada, as superintendências destacaram que o artigo 4º da Resolução 716 estabelece que consistirá na data base do último processo tarifário previsto entre os concessionários originais no primeiro ano do agrupamento. Assim, por considerar que entre 1º de julho e 30 de junho de 2018, que é o primeiro ano do agrupamento, o último processo tarifário da CFLO, que é 29 de junho de 2018, a data base dos reajustes das revisões da concessionária agrupada deverá ser, então, 29 de junho. E as tarifas das demais concessionárias com data base de 10 de maio deverão ser prorrogadas de 10 de maio de 2018 até 29 de junho de 2018, quando serão, então, unificadas. E, dessa maneira, a unidade e as unidades organizacionais recomendaram que os contratos de concessão de cada uma das concessionárias fossem aditivados para esclarecer a incorporação pela CAIOA, assim como a nova área de atuação. E, por considerar que a operação pretendida pela requerente é de incorporação societária, na qual as sociedades incorporadas são absorvidas pela sociedade incorporadora e deixam de existir juridicamente, essa relatoria entende que não é o caso de aditivar o contrato das concessionárias incorporadas para esclarecer quanto à incorporação, mas sim para extinguir o respectivo contrato em razão da incorporação. E, por sua vez, o contrato de concessão da CAIOA, sociedade incorporadora, deverá ser aditivado para apenas alterar tanto a área de concessão, agora reagrupada, quanto a data base do reajuste e da revisão tarifária. Assim, a nova área de concessão deverá abranger os municípios citados, que é o que atende as cinco concessionárias. O serviço público de distribuição de energia elétrica será prestado nessa nova área de concessão agrupada, então, pela concessionária CAIOA, distribuição de energia SA. E sobre a anuência prévia à restituração societária, nos termos do artigo 14 da resolução 716, o agrupamento das áreas de concessão não dispensa a anuência prévia da ANEL para as movimentações a serem realizadas em conformidade com a regulação. E, dessa maneira, as superintendências, nos termos do artigo 27 da Lei 8987 e da Resolução Normativa 484, aplicadas subsidiariamente, examinaram a documentação apresentada pela requerente para comprovar a capacidade técnica, a idoneidade financeira e a regularidade jurídica e fiscal necessária à assunção do serviço pela CAIOA, bem como o compromisso de cumprir todas as clausas do contrato em vigor. Assim, as unidades organizacionais atestaram na nota técnica 263 de 2015 que foram atendidos os requisitos legais e regulatórios para a assunção do serviço pela CAIOA. Destacaram, entretanto, que a demonstração da capacidade técnica e o compromisso de cumprir as clausas do contrato em vigor foram substituídos por declarações da holding energiza, assumindo todas as responsabilidades pelo cumprimento das normas supervinientes e pela manutenção e pela melhoria da capacidade técnica da nova concessionária pós-incorporação, o que foi considerado satisfatório. Informaram ainda que os débitos intratégios setoriais das concessionárias envolvidas na restauração societária encontram-se com as respectivas exigibilidades suspensas, seja pelo depósito de montante integral da dívida, seja pela força de ordem judicial. E, dessa maneira, por considerar a relevância da questão, julga-se que o agrupamento da área de concessão das cinco concessionárias detentoras, respectivamente, dos contratos de concessão de serviço público e distribuição número 12, 13, 14, 16 e 22, todos de 99, deve ser previamente submetido à audiência pública para obtenção de subsídios adicionais à proposta por parte dos agentes econômicos do setor elétrico, consumidores e demais interessados da sociedade. Então, nesse sentido, considerando o que consta do processo 48500-5669-2016-59, voto pela abertura de audiência pública de 15 de dezembro de 2016 a 27 de janeiro de 2017, a fim de colher subsídios adicionais à análise do pedido apresentado pela Energisa de agrupamento das áreas de concessão de serviço público e distribuição de energia elétrica disciplinada nos contratos de concessão 12, 13, 14, 16 e 22, todos de 99, que são detidos pela Bragantina, pela Caioá, pela distribuição de energia Vale do Paranapanema, pela Companhia Nacional e também pela Força e Luz do Oeste, é o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, pela abertura de audiência pública, período de 15 de dezembro de 2016 a 27, de janeiro de 2017, a fim de colher subsídios adicionais à análise do pedido apresentado pela Energisa de Agrupamento das Áreas de Concessão de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, disciplinadas pelos contratos de concessão 12, 13, 14, 16 e 22, todos de 99, detidos, respectivamente, pelas empresas elétricas Bragantina, Caioá, Vale Paranapanema, Companhia Nacional de Energia Elétrica e Companhia Força e Luz do Oeste, concessionárias controladas todas pela Energisa SA. Próximo item.